A diferença entre a galinha e o político é que o político cacareja e não bota um ovo. Quando um político grita que o outro é um tremendo ladrão público, é impossível não revelar na voz um leve traço de inveja. Político profissional jamais tem medo do escuro. Tem medo é de claridade. Estas três frases que você acabou de ouvir são de Milor Fernandes. Milor Fernandes nasceu no Rio de Janeiro em 1923 e deixou-nos recentemente, agora, no ano de 2012. Milor Fernandes foi um dos nossos intelectuais e autores mais universais. Escreveu crônicas, atuou intensamente no jornalismo desde seus 13 anos, produziu charges, frases, textos para teatro, romances, enfim. Milor Fernandes escreveu muito e escreveu por toda a sua vida. Teve também participações na televisão e em diversas áreas da imprensa brasileira. Milor Fernandes, entre seus muitos livros, publicou um que talvez seja a melhor e principal referência para todos aqueles que desejam conhecer um pouco do seu trabalho. E quando dizemos um pouco, é realmente um pouco. Porque ler e conhecer tudo o que Milor Fernandes produziu é tarefa quase impossível. A educação para você é o livro Milor Definitivo, a Bíblia do Caos, que reúne uma série de textos produzidos pelo autor no transcorrer de sua imensa e intensa carreira jornalística e literária. Então, a dica de hoje, Milor Definitivo, a Bíblia do Caos, do escritor brasileiro Milor Fernandes. Uma ótima leitura e até o próximo programa com mais uma dica de um bom livro e um bom autor.